Está chegando o momento da decisão, um momento importante que vai determinar os rumos do seu futuro e o destino do Estado. E para garantir que esse futuro seja um futuro bom de verdade, trazendo melhoria para a vida de todo mundo, é preciso ter coragem para olhar para frente. Mesmo com tantas chances, o atual governo já decepcionou diversas vezes os paraibanos com seu comodismo que só atrasou o crescimento da Paraíba. O que peço a você é um voto de confiança. Nunca tive a oportunidade de governar nosso Estado. Tenho 34 anos, sou professor, advogado, deputado federal e carrego comigo uma experiência nova, uma nova mentalidade. Quero que você me conheça pelo meu trabalho, pelos compromissos que com muito orgulho honrei. É hora de botar todo o coração em um projeto de mudança que melhore de verdade a vida dos paraibanos. Proposta 45! Pedro é um cara ficha limpa. Tem responsabilidade com o povo. Foi eleito o melhor deputado do Brasil e sete vezes o melhor deputado da Paraíba. Destinou verbas para a compra de novos equipamentos e melhoria da estrutura e atendimento de vários hospitais e entidades sociais. Ajudou a aprovar o novo Fundeb, o Fundo da Educação Infantil, beneficiando estudantes da Paraíba e de todo o Brasil. Pedro defende que o Auxílio Brasil continue sendo pago em 2023, se tornando um programa permanente. Pedro está mais que pronto para ser o nosso governador. O que eu coloco é em relação à sua pessoa, João, que foi citado na delação de Livânia, recebia propina de 120 mil reais por mês, foi citado na delação de Daniel, operador do esquema revelado pela Operação Calvário, dizendo que ia expandir o sistema. É investigado pelo STJ, você é investigado. Eu não. No nosso governo a gente vai ter linhas de ação para prevenir essa corrupção. Cada secretaria vai ter uma estrutura própria de fiscalização. A gente vai combater corrupção com integridade. Não basta o governador ser honesto, tem que também ter uma postura de todo mundo que faz parte do governo ter receio de fazer a coisa errada. Em relação à redução do ICMS da gasolina, fazer uma correção. Nós, no Congresso, votamos a lei para reduzir a cobrança de imposto na gasolina. O governador João Azevedo entrou com a ação no STF, ou não entrou? Entrou com a ação no STF, chegou a pressão, olha, se você insistir nesse caminho pode acabar perdendo a eleição. Aí recuou. Aí agora quer dizer que reduziu o ICMS da gasolina. Não. Entrou com a ação no STF para não cumprir a lei. Eu tenho dito que nós faremos o governo da educação. Sou um apaixonado pela educação, teremos um programa de alfabetização na idade certa, vamos reestruturar as escolas, vamos levar tecnologia de fato para as nossas escolas, abrir vaga de creche. A gente precisa entender que enquanto a gente não acertar na educação, a gente não vai conseguir transformar uma realidade. Para quem roda com aplicativo, ter o respiro merecido e poder trabalhar, acelera no 45. Pedro vai zerar o IPVA, para alimentar de esperança o povo que precisa e que eu ceia por mudança. É 45, não esquece, a cesta básica com Pedro é sem o ICMS. Para facilitar o acesso ao crédito para jovens e mulheres empreenderem com firmeza. Tem que votar no 45 porque Pedro vai criar o programa Minha Primeira Empresa. Para Paraíba falar para o mundo e gerar mais empregos com as nossas riquezas. Pedro vai dar o gás no nosso turismo. Pedro! É 45, que alegria, que beleza. Acelera Paraíba, vamos andar pra frente sem medo. Acelera Paraíba, é 45, agora é Pedro! Nessa reta final da campanha, o que mais vai ter é gente oferecendo certos tipos de vantagens para você votar. Fique atento. Lembre que o voto é secreto e que ninguém consegue saber em quem você votou. O atual governador da Paraíba já teve muitas oportunidades para melhorar a sua vida e não fez. Chegou a vez de votar para mudar, não para agradar alguém. Por isso, neste domingo, vote consciente. Vote pela mudança. Vote no 45. Pedro já virou nas pesquisas porque a Paraíba quer mudança. Pedro já virou nas pesquisas porque o povo quer um governador competente e corajoso. Pedro já virou nas pesquisas porque vai governar para todos. Pesquisa Veritá confirma. Pedro virou com mais de 50% dos votos válidos. Quando uma ideia pega, não tem quem segure. A Paraíba se ligou. É Pedro Governador. Tô com Pedro Governador. 45!